No livro de Êxodo 20, tem os 10 mandamentos Eu creio que quase todos que estamos aqui Sendo católico, espírita, cristão, evangélico A nomenclatura que você quiser dar Todos conhecem os 10 mandamentos E o que me chamou a atenção, eu estudando os 10 mandamentos É que em 10 mandamentos, eu encontrei 11 palavras não Tem 11 não E muitas vezes a gente só quer ouvir o sim de Deus É só o sim que nos interessa Senhor, me dá, me dá, me responde Mas a nossa relação com Deus é de pai e filho Agora eu te pergunto Quantos não você já deu para o seu filho? Perdeu a conta, né? Deixou de amar por isso? Claro que não Por que você diz tantos não? Para o seu filho? Porque ama Porque quer cuidar Porque quer proteger É por zelo, é por amor Então quando você recebe um não de Deus Ou um silêncio de Deus Ele está te guardando, Ele está te protegendo Não é o momento que você quer no tempo dEle É no momento em que você crescer Eu estudando isso, eu comecei a entender Que quando Deus se cala, quando Deus silencia Se Ele fala ou se Ele não fala Se vem chuva, se vem sol, se vem frio Deus será sempre Deus E para cantar essa canção Escrita por Ele também Eu quero chamar meu amigo Luiz Arcanjo Do Trazendo a Arca Que honra Que honra meu amigo Honra toda, toda minha Vamos lá Luiz Sempre que eu vejo você ministrando essa canção Você ministra umas palavras que eu gosto muito Você fala que Não sabe qual foi a última canção que Jesus cantou na ceia Mas disse que Ele cantou Mas disse que cantou E tendo cantado um hino Foram para o Monte das Oliveiras Você disse também não saber qual foi a canção Que Paulo e Silas cantaram na prisão Eles também cantaram Na verdade essa canção Veio de uma pergunta Que eu fiquei me fazendo durante muitos anos Mas que música é essa? E eu fiquei pensando Mas que música é essa que você canta Quando você acaba de receber um monte de chicotadas? Que música é essa que você canta Quando você é injustiçado Quando te jogam numa prisão E sem direito à defesa? Que música é essa que você canta Quando você sabe que está chegando uma hora De uma dor na sua vida Que Jesus sabia que estava vindo a hora dos cravos Da coroa de espinhos Do açoite E ainda vai e canta Canta o que para Deus Quando o médico diz É câncer? Canta o que para Deus Quando o patrão diz Está demitido? O que é que se canta para ele? E a Bíblia não diz o que eles cantavam O que eles cantaram Nem no cenáculo Nem na prisão Mas foi de ficar imaginando Eu fiquei pensando Talvez ele estivesse dizendo Algo parecido Com isso que nós vamos cantar aqui agora Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Oh, aleluia! Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Ou quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre és Deus Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Do que sempre és Deus O que sempre és Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre és Deus Será sempre Deus Será sempre Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando O que sempre és Deus És Deus Meu Senhor É o Senhor É o Senhor És Deus Tu és 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 Tu és